A ortodontia é uma especialidade voltada ao alinhamento, nivelamento e a correção dos problemas dentofaciais. Convido você cirurgião dentista com interesse nessa área de ortodontia para que venha conhecer a nossa escola e busque mais informações no 0800 da faculdade e também no site. Estaremos disponibilizando mais informações sobre o nosso curso de ortodontia. Sou o professor Jairo Gross e espero você na nossa nova turma.